Vai ter um dinho esse troço Como eu funcionar não pega de jeito nenhum Vou experimentar um benzimento igual do Master Ai eu vou pegar grava Aaaaah Vou pegar grava agora Aaaaah 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 Agora pega 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 これで Maasta é onde ia em Você Němoo Pega 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 Você Němoo Pega Čěná Němoo A gente aqui Souração Que lover Os cenas vêm a pousar com a gente Agora pega Mas é um genio mesmo, não vai pegar o demônio Ah não, vou buscar outro trator pra pegar agora Agora vamos puxar e dar um tranque Vou pegar o macio agora e puxar aqui né genio Tô virado no verde agora, senada Mas é um genio mesmo Porcaria, agora eu largo, agora nessa merda Genio Carinha, vamos ver A boca, vai, vai Porcaria, não vai pegar essa merda Porcaria, não vai pegar essa merda Agora, agora, vamos ver E aí galera, aqui com mais um vídeo, aqui com mais um vídeo de família 2019 aqui no canal galera Vamos aqui então na condição da nossa série, tamo aqui ó, meia noite e seis, tamo com o nosso mercedão aqui galera Bom, eu vou trazer hoje pra vocês aqui o Massa e Ferguson, tá chovendo no telhado né Esses galpões são abertos né, não sei porquê, deveria ser fechado eu acho Mas beleza, vamos ver se tem alguma coisa que a gente dá pra gente cobrir Eu acho que aqui não vai ter nada né A gente cobrir esses buracos O que é isso aqui Triturador de madeira Ah, tá triturador de madeira fixa né Eu nem sabia que tinha isso no jogo Mas ok Deixa eu ver alguma coisa pra Pra gente tampar Acho que tá pra gente botar em nenhum lugar né Como assim esse terra não me pertence galera Mas ok né, bom Deixa eu ver se tem alguma coisa em algum lugar aqui Aqui não vai ter nada Também não Todos eles são assim né Eu acho né, não sei Mas beleza, beleza Deixa eu voltar aqui Tratores, vamos aqui em tratores Beleza, bom Tem algum massa inferno galera Eu vou comprar ele aqui São dois Dois modelos tá É Fica aqui em tratores Tratores Médios Acho que são pequenos né Tratores pequenos Beleza Tratores pequenos Temos esses dois modelos Vamos nesse primeiro Carregar Calma aí galera Mas jogou um pouquinho lento Bom Carregou Temos aqui a opção Com peso e sem peso Sem peso Vai dar pra botar o carregador frontal Tá E com peso Nada ali pro carregador frontal Que no caso seria aqui ó A gente equipar né O carregador frontal do trator Beleza Temos aqui Peso e sem peso Temos marca de pneu Beleza É Aqui o peso As rodas no caso né Com peso e sem peso E configuração do motor galera Até 299 Beleza Bom Mas não é esse que a gente vai comprar galera Deixa eu voltar aqui Ficou bem top né Retroceder E o que eu quero é esse aqui ó A gente vai pôr ele Puxar uns troncos de árvore lá Também no campo né Bom Com peso e sem peso Não muda nada Só o peso mesmo Michelin E as outras Eu vou deixar isso aqui Com peso e sem peso Vou deixar com peso Aqui não tem nada Vamos dar um comprar 42 mil Ainda sobrou 147 mil pra nós Tá Eu já tinha colocado 200 mil Mas tem alguns gastos aí com funcionário Acabou que a gente tem um pouquinho menos Beleza Eu vou vender alguns veículos galera A gente vai vendo aí A decorrer da série Como vai ficar Nossa condição financeira no game né Espero que aumente É claro Vamos lá buscar o nosso tratorzão Vamos com o nosso mercedão aqui Eu vou lá buscar ele lá na É na Na loja né Que fica um pouquinho longe aqui Da nossa fazenda Então vou lá buscar o caminhão Que tem que pegar a rodovia né É E lá não temos placas de autorização De veículos pesados Tá Proibição de tratorzão na rodovia Então vou ter que buscar o nosso caminhão aqui Eita Que eu já comecei bem né Comecei batendo aqui Mas ok Fora o alto Né Debaixo o alto Baixo o médio alto né Enfim Deixei o farolzão alto aqui mesmo Fica bem top Essa ilha é pra cá É O jogo tá bem ligadão galera Mas tá até um pouco melhor Com o modo de celsius Que eu coloquei Ele deu uma reduzida Nos lag galera Então eu recomendo Que o sistema FS19 lagado Baixe o modo de celsius Celsius Eita Já passei por cima de tudo aqui Mas enfim Baixe esse modo de celsius Eu vou ver se você deixou aí No comentário fixado no download Tá É Mas baixa ele aí Ele vai ajudar um pouco A destravar o seu jogo Beleza Que vai dar uma Melhorada ali na textura Deixar mais leve Vou passar aqui no meio mesmo Já vai ser a entrada da fazenda Vou passar aqui Passa certinho né Passa de boa Eita Bateu no que hein Acho que pegou O espelho retrovisor Deve ter sido isso É Como eu sou um bom motorista Não é galera Como eu sou um bom motorista Mas o que Vamos seguir em frente aqui Bateu de novo Beleza né Aí vai Vai E a gente tem volante É muito ruim É só nos botãozinhos aqui Mas ok Ó o farol alto Ilumina bem né galera Baixo alto É Ilumina bem até Esse farol branco aqui né Fica bem bonito Que amarelo Eu acho farol branco Mas o bonito que amarelo Branco azul e tal Depois eu vou mostrar pra vocês O meu mercedão aqui É Com xenon galera Muito bonito Depois vocês vão ver aqui No final da ganha Beleza Não é É merced Sim É merced É actos Eu acredito Acho que eu lembro que é actos É algo assim galera Depois vocês vão ver aí Beleza Bom vamos subindo aqui Esse aqui é um merced Um Onze Não Não é onze Treze É onze Treze eu acho Ou é onze Dezoito Alguma coisa assim Beleza Tá noite agora Não dá pra chegar na lateral Mas é mais ou menos isso daí Beleza galera Bom vamos prosseguir aqui Eu vou dar um corte O vídeo não fica muito chato Quando a gente chegar lá na loja Eu retorno com vocês Beleza E então galera Chegamos aqui na loja É Deixa eu passar aqui Beleza Nosso MF tá aqui Nossa massa e Ferguson Muito top Nosso trator Vamos subir aqui então Vamos ligar ele Vamos ver o ronco No motorzão Muito top Botorzão Bruto cano direto Aqui ó Vamos dar uma acelerada Aqui só pra vocês Escutarem o ronco dele Pena que não temos A animação dos pedais Beleza Vamos pegar essa reta Aqui Vou dar uma acelerada Boa A gente vê esse ronco O ronco de CMF Beleza Vamos ver se vai dar conta De puxar a história Lá na fazenda Né galera Quem sabe de botar ele arado Depois também Ó o roncão dele Muito top Né Muito top Bom galera É aqui Conectou Conectou Ok Então bora Vamos ali na frente Já tem duas árvores Pra gente derrubar galera É Uma é uma árvore E outra é um coqueiro Tá Pensa num coqueiro grande galera É Eu queria Eu não sei galera Onde é que tem uns coqueiros Pra vender Porque no jogo Eu não achei Acredito que seja só mod mesmo Mas enfim Vou tentar trazer uns mod Legal aí em breve É de tudo galera Aqui nessa nossa série A gente vai ter de tudo um pouco Mas vai ser mais focado Na área da soja Tá galera Agricultura aqui Vai ser a parte Vai ser mais focada Porque é a série Né A série aqui Mexendo com soja Né É Beleza Essa aqui é fazenda Itaúna Pra quem não sabe Beleza galera Bom Vamos derrubar Aqui essa árvore aqui Arrubar pra lá mesmo Pra não atrapalhar A gente aqui Fica mais fácil Pra puxar né Que tá bom Então com o nosso Rusquarna aqui Minha marca preferida Eu não sei de vocês Deixa nos comentários As marcas preferidas De vocês De motor serra e roçadeira Beleza A minha é Rusquarna galera Ok Vamos derrubar o coqueirão lá O coqueiro é grande galera Esse coqueiro É muito grande E tá Cortar baixinho Aqui tá bom Fica aí pra lá também Tá sem vento Então fica de boa Pra cortar né Olha aí Um coqueiro grande Olha que coqueiro Grandão galera Beleza Vamos pegar Nosso trator ali Vamos ver se ele vai Dar conta De puxar A árvore né Vamos ver se ele vai Dar conta Deixa eu desligar Esse motor serra aqui Vamos pegar Nosso trator Não tem mais nenhuma Árvore pra derrubar Essas ali vão ficar Ali mesmo Beleza Bom Mas então Eita que bugou Os teclados Tudo aqui Calma aí É Só dar uma travada Mesmo Vamos pegar Nosso trator aqui E vamos puxar As árvores né Vamos começar Com essa aqui Da frente Vamos ver se ele vai Dar conta De puxar galera Eu não mexi No motor Que eu lembre Eu acho que eu deixei Ele normalzinho Padrão motor Fica mais das horas né É tá Padrão motor Só tá com o peso mesmo E as rodas ali Que eu deixei Do jeitinho Eu queria com o peso Mas o motor dele É pra tábua original Sem nada modificado Beleza Tá bom será Tá bom né É Vamos puxar o cabo aqui Tecla B Tecla B né Não é tecla O Eu acho Tá beleza É a tecla O Aqui é a tecla B Pronto Tá conectado o cabo Agora vamos sim Bora Puxar essa árvore aí É A gente tem muito O que fazer aqui Nossas fazendas né Galera Nas próximas gameplay Eu já vou começar A arar tá O resto aqui Tirar os troncos Tudo mais Eu vou fazer off Pra não ficar tão chato Mas na próxima série A gente vai começar A gradear né A gradear o solo Preparar o solo Pra receber o plantio de soja Eu queria jogar online Eu queria jogar online galera Mas o meu não tá funcionando Eu acho que eu tenho que abrir A Steam ali Eu não sei Eu vou tentar aqui Pra tentar jogar multiplayer Com vocês aí Você tá me ajudando A plantar Beleza Tem o meu grupo No Discord Vai na descrição Vai na descrição do vídeo Vai tá lá Meu grupo no Discord Beleza Bom Vamos lá então Tá puxando tranquilamente Essa árvore Só espero que a outra Também puxe assim Tranquilo A gente vai descobrir Depois né Olha só como a árvore Vem hein Puxando 17km por hora Tá muito top Tá puxando tranquilo Vou deixar aqui do lado Do curador Vamos passar de lado Aqui pra não trancar Piso nem atrás Beleza Acho que a árvore vem de boa né Vamos ver Caiu pra 10 Caiu pra 11 12 É Tá vindo de boa a árvore Então aqui Vamos Vou deixar aqui Mais do lado Do nosso Nosso Valtra É Vou deixar aqui mesmo Eu só pego a árvore E jogo dentro do triturador Beleza Tá bom então É que tá bom Só a gente tirar o cabo E vamos lá buscar Aquele coqueiro né Se você vai dar conta De puxar ele Beleza Desconecta Vamos entrar aqui E vamos lá buscar O coqueirão agora Porque aquele coqueiro É grande E quem sabe Quem já mexeu com um coqueiro Só que coqueiro É muito pesado né Coqueiro verde né Porque coqueiro seco Fica levinho né Mas um coqueiro verde Assim novo Grande É muito pesado mesmo né Beleza Vamos puxando Vamos acelerando 38 por hora O máximo aqui Aparentemente é 47 Ó Já rampamos aqui subindo É E é isso aí Coqueiro tá logo aqui na frente Aí 41 42 42 foi a máxima né Então vamos reduzir aqui O freio desse trator É um pouquinho ruim galera tá Não vamos chegar já Reduzindo com tudo Aí na Perde alguma coisa Achando que o freio é bom Mas o freio desse trator É ruimzinho galera É um pouquinho pesado né Pra tá parando aí Beleza O que mais Aqui tá bom Vamos aqui Já tá ativado Eu acho Tá ativado Só botar a tecla B Não Mais pra trás Aí Tecla B Beleza Bom galera Tem dado umas travadinhas ali Umas bugadas Mas já consegui O trator tá indo galera 6 por hora Mas tá indo Tá apostando um coqueiro Deve ter uns 12, 30 metros Esse coqueiro Mas tá indo né É o que importa Tá puxando ó Eita vai reduzindo a curva Não né 0 E 1 0 1 Eu acho que não vai Isso Apareceu alguma coisa ali Mas eu não lembro o que era não Galera Não consegui identificar Também em inglês Mas é que eu acho que tá forçando Muito o trator Não sei galera Tá querendo levantar a frente Galera Só não levanta Porque não tem Como puxar mais ali Pra levantar Mas tá bem Erguido a frente né Beleza Vamos voltar puxando aqui Eita Não vai fazer a curva agora Será Vamos Acelera Acelera muito Tá patinando Aí Foi Soltar o cabo aqui Pra puxar mais na frente Galera Acha que tá bom Puxar Ele puxa muito devagar Galera Ele puxa muito devagar O coqueiro O cabo aqui É Tipo eu tô apertando A tecla galera A tecla Left Z E tá puxando o cabo Tá Tá vindo Tá vindo Tá vindo lento No meio de lado Mas tá vindo galera Eita Travou lá Beleza né Vamos puxar aqui Puxar aqui Pra não bater Pra não bater Pra não deslizar pra trás Beleza Acelera O trator Tá indo Mas o coqueiro Tá parado Aparentemente Tá até patinando Aqui ó Eu tô acelerando Galera É Tô acelerando Aqui Pro cabo puxar Tá acelerando O cabo Tá acelerando O trator Pra puxar O cabo aqui Mas não tá indo Tá patinando Também galera Bom Já dei um jeito Desboguei tudo Ali Estravei tudo Agora tá vindo Quatro furadas Mas tá vindo Vou deixar aqui Do lado mesmo Dessa outra Álvaro aqui Vai bater Quer ver Ali ó Bateu E levantou a frente Ainda né Vou deixar aqui mesmo Só tirar o cabo Aqui Abertar a B Novamente O cabo sai Beleza Agora vamos Deixar o tratorzinho Mais na frente Eu vou levar Aquele caminhão galera Lá pra lá De descarga Pra gente já finalizar Esse vídeo aqui Beleza Essas ali foram As últimas árvores galera Quem sabe em breve A gente aumenta Nossas lavouras aí né Mas por enquanto Vai ficar só esses aqui mesmo Só pra gente já iniciar né Top demais Esse é o F6 Ferson aqui 290 né Bom Vamos aqui então Vamos pegar nosso Mercedão É E vamos sim embora né Mercedes Axe 2546 É Bom galera Vou dar uma aceleradinha no vídeo Levar o caminhão lá Pra descarregar Só baixar a suspensão O ar dele aqui N Beleza galera Bom Eu vou lá E daqui a pouco Eu volto aí com vocês Valeu Eu vou lá Bom galera, é aqui onde eu vou descarregar É, eu vou deixar aqui mesmo Tá fazendo uma pilha aqui galera Onde a gente precisar ir vender pra ganhar um dinheiro extra A gente já tem um local aqui certinho Com a lasca de madeira né Mas beleza então galera Eu vou dar uma ré aqui pra descarregar nosso Mercedão Actors E já já vou encerrar o vídeo beleza Mas antes galera, se você já não é inscrito ainda né É, se inscreve aí no canal A gente não pode perder nenhum vídeo Deixa o like aí também Pra tá me ajudando a fortalecer o vídeo Pra chegar a mais pessoas aí né Compartilha também pra pessoa que gosta de vídeos de FS19 Beleza Bom, deixa também nos comentários os tratores Vê se vocês querem ver aqui na série né Se vocês querem ver um Valtra Querem ver um Massiferso, Unihonit É... CBT E muito mais outros tratores beleza Mas lembrando galera que a gente não pode gastar muito Temos 147 mil pra gastar Investindo na nossa lavoura de soja beleza Bom, então no próximo vídeo Vou trazer o MF Arando a lavoura beleza galera Fazendo a lavoura no caso né Mas enfim, eu vou encerrar por aqui Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí Se inscreva no canal, se inscreva Se gostou de aprender no vídeo Até o próximo vídeo Valeu Fui E... E aí E aí